Olá, eu sou Evne Araújo e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Roraima implementou um programa para enfrentar a violência doméstica contra magistradas e servidoras. O projeto é para estimular um espaço seguro de apoio e atenção às mulheres que atuam no Poder Judiciário do Estado. Estão previstas ações de prevenção, acolhimento, orientação e acompanhamento das vítimas. O Ministério Público da Bahia vai promover ao longo deste mês uma série de inspeções em todas as unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Estado. O objetivo é conhecer a realidade dos serviços existentes e adequá-los às regras previstas na legislação. O desembargador federal, Carlos Muta assumiu a presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para o Bienio 2024-2026. O TRF3 possui jurisdição sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na cerimônia, Muta falou sobre os desafios da gestão e assegurou que a nova administração vai buscar aproximar cada vez mais o judiciário da sociedade. O Justiça Agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Muta Grosso do Sul.